Essa é uma ciclas, uma planta feminina. Vocês podem ver aqui as escamas modificadas que protegem as sementes. Aqui a emissão de novas acícolas, pinadas. Aqui as acícolas velhas. Vocês podem ver que a planta não possui uma bainha bem formada na base da acícola, que difere ela das anjospermas, monocotilidôneas, no caso, as palmeiras, que possuem uma bainha bem desenvolvida na base da fúria, como vocês podem ver aqui, nessa palmeira ao lado. As gimnospermas da ordem cicadares não possuem as bainhas, as palmeiras. As palmeiras também tem uma diferença que é uma produção de frutos, frutos, sementes envoltas por frutos, e também as palmeiras são as cicas. As cicas possuem a semente nua, tipo de frutos.